E mais um acidente foi registrado na cidade de Paranavaí, desta vez envolvendo um automóvel e uma motocicleta. A colisão aconteceu na avenida Heitor de Alencar Furtado, uma das principais avenidas da cidade, no cruzamento do semáforo com a rua Independência. De acordo com informações, esse veículo que você vai vendo nas imagens, ele estava parado no semáforo. Quando o sinal abriu para ele, ele foi realizar uma conversão para a esquerda entrar ali na rua Independência, quando o motociclista avançou o sinal vermelho e acabou colidindo. Com o impacto da batida, o motociclista acabou ficando ferido. O condutor do veículo não sofreu nenhum ferimento. A nossa equipe conversou com exclusividade com o condutor do automóvel, que contou em detalhes como o acidente teria acontecido. Eu tinha parado no semáforo, sendo o segundo carro, o primeiro saiu, eu fui virar o semáforo para o lado esquerdo. Quando eu fui virar, ele saiu de uma vez colidindo no semáforo vermelho. Ele próprio assumiu o semáforo dele que estava vermelho. Um susto tremendo também, né? Um bate, um impacto, o cara parando o seu para-brisa, que você vai imaginar. Não espera, né? Não espera, uma coisa que não tem visão, que possa ser decifral, que você vê na hora, né, cara? Quem passa no local e observa a cinemática, dá a entender que foi um acidente grave, mas graças a Deus o motociclista não ficou ferido muito grave, né? Não, só ficou com dores na verilha, o motociclista está bem, pela vontade, graças de Deus, Deus protegeu, guardou ele, só dor na verilha. Mas quem envia a foto e ocasiou no acidente agora, pode falar que foi até estado de óbito, mas pela bondade de Deus, Deus protegeu e guardou aquele cara. Realmente ele assumiu que furou o sinal vermelho. Ele assumiu que furou o sinal vermelho, entregador.